A greve geral que aconteceu na manhã desta sexta-feira, realizada por diversos grupos sindicais, afetou trabalhadores e moradores de Lauro de Freitas. A população que utiliza o transporte público não pode contar com os ônibus que fazem o trajeto até o metrô. O metrô funcionou normalmente desde as 5 da manhã e vai até a meia-noite. Para se deslocar pela cidade, os dependentes dos ônibus precisaram utilizar transportes alternativos, como vans, mototaxis e carros por aplicativo. Legenda por Sônia Ruberti